É isso aí, sexta-feira, sexto, dia de dica do chefe. Nós começamos o quadro de hoje com um dito popular muito conhecido. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Ou uma tortinha de limão, que é o prato que nós vamos apresentar hoje na dica do chefe com a Val. É isso, Val? Isso mesmo. O que tem de diferente nessa tortinha de limão? Nessa tortinha de limão tem diferente que ela é uma tortinha muito simples de fazer, muito saborosa. Rápida. Muito rápida. Agora é necessário chamar a atenção aqui que a Val não era doceira, nem quituteira, nem confeiteira até pouco tempo atrás. O doce foi uma necessidade para melhorar a renda. Não era minha opção, foi devido a uma necessidade, devido a crise, entendeu? E está dando muito certo e eu pretendo que fique a minha opção mesmo. E colocou esse rapaz para trabalhar. Ela foi te dar uma bandeja e falou, vai vender bombom, é isso? E foi exatamente assim. Começamos com brigadeiro, agora temos bolo de pote, tem tortinha de limão, também temos pé de moleque. Então vamos agora conhecer essa tortinha de limão. Vamos lá então, aos ingredientes. Segura o limão aí, Bruno. Esta receita é para 14 tortinhas. Primeiro, vamos com os ingredientes da massa. 3 xícaras de farinha de trigo, 190 gramas de margarina, 3 colheres de açúcar. Para o recheio, uma lata de leite condensado e 3 limões. Já para o merengue, 2 ou 3 claras, vai depender do tamanho do ovo, e 200 gramas de açúcar. Para fazer a massa, é preciso misturar todos os ingredientes. Atenção, é preciso misturar na mão, nada de batedeira ou liquidificador, ok? Fiquem tranquilos, que o processo dura menos de 5 minutos. Massa no ponto certo, pegue as forminhas, pode ser aquelas de empadinha mesmo. Faça a moldagem e coloque para assar em forno pré-aquecido por 15 minutos. Ah, uma dica, faça furinhos com garfo, para que não apareçam bolhas no fundo. A massa já está no forno, e agora, atenção. Atenção, que é o momento mais complicado, mais complexo da receita de hoje, que é o recheio. Uma lata de leite condensado, 3 limões, você simplesmente... Joga o limão no leite condensado. Exatamente. Mexe. E mexe. E pra você que não gosta de limão, acha o limão azedo meio estranho, dá pra fazer de outros sabores, né? Lógico. Por exemplo, dá pra fazer de chocolate, avelã? Pra não falar aquela marca, que não pode? Dá pra fazer de chocolate, avelã. Dá pra fazer também de maracujá. Esse é o recheio da tortinha de limão. Enquanto a massa ainda está no forno, avelã vai fazer o complemento opcional para a tortinha, o merengue suíço, que vai por cima do doce. Pra isso, ela vai misturar as claras e o açúcar no fogão. Cuidado que não pode passar de 60 graus de temperatura. O ponto ideal do creme é quando você não sente mais o açúcar. Depois, este creme vai pra batedeira por 5 minutos. Com a massa assada, deixa esfriar por 10 minutos. Depois, é só rechear. Quem não quiser um merengue, pode usar apenas a raspinha de limão. Se optar pelo merengue, é preciso voltar para o forno pra dar aquela gratinada. É, não foi conversa afiada. Realmente, é bem rápido, bem prático de fazer, né? Bem rápido, bem prático. Vamos experimentar, então? Me dá esse contraste do limão com a massa, com o leite condensado. Fica realmente deliciado. Agora fala se não ficou deliciado. Muito boa. É, pra quem trabalha com vendas, é uma dica legal porque o custo é baixo, entendeu? E é uma dica do chefe. Ingrid e Jorge, pra adoçar a sexta-feira de vocês. Morram de inveja.